Vem cá menina, já que tu diz que rebola Então vem entrar na roda, eu quero ver você dançar Rebola em cima menina, rebola embaixo Essa mina é um esculacho, não para de rebolar Rebola, rebola, bola menina, rebola, bola Já que tu diz que rebola, eu quero ver você dançar Rebola, rebola, bola, 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 bola Tá de cima, tá de baixo, eu quero ver representar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acertando meu pap препinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acertando meu pap Adinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar Obrigado.